Bora lá pra mais um conteúdo importante sobre o segmento alta renda do Itaú. A gente começa pela base da pirâmide, que é o Itaú Agências, que é pra quem ganha até 4 mil reais. Depois a gente chega no segmento média renda, que é o Itaú Uniclass, pra quem ganha de 4 mil até 15 mil reais. Depois a gente chega no Itaú Personalité, que é o segmento alta renda do banco, que é pra quem tem uma renda aí de 15 mil reais, ou também pra quem tem 250 mil investidos no banco. E por fim, a gente chega no segmento private, que aí é pra quem tem muita grana, acima de 15 milhões de reais investidos. Se você gostou desse conteúdo, quer ter mais informações, deixa o like e me segue pra mais. Valeu!